Lembra quando você se deliciava com os bolos preparados pela sua avó? Reviva estes momentos com a bolaria da vovó. Bolos de vários sabores, sempre fresquinhos, inspirados em receitas caseiras, sem corantes, essências ou conservantes. 100% natural. Seu lanche ou café terá muito mais sabor. Bolaria da vovó, na Júlio, pertinho das igrejas. Telefone 3899-6169. A bolaria da vovó aguarda sua visita. A bolaria da vovó aguarda sua visita.